Tchau 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 Recebendo o fogo Eu estou muito repetitivo A linha que a gente está falando, essa pedra aqui Tem mesmo, é verdade Como que deve ser uma pessoa Andando com a gente, assim Pela primeira vez Me conhecendo muita gente Aí a gente começa a contar as histórias Ai, deve ser agonhada Não, deve ser agonhada Não, deve ser agonhada Tchau 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 Auto-guiadas Eu acho que é bastante para fazer um dia só Mais as outras Uma hora que você falou, uma hora e meia É Aí vem Duas, três Fala mais ou menos uma hora Fala essa daqui Uma hora e meia que fala Essa daqui Aí quando você termina uma Aí ela já No caminho, já pega a outra, né No caminho você vai ter as outras Que eles me explicaram Ó, tem até um banquinho aqui Você pode relaxar já de uma vez Verdade Olha só Olha só O que que é moritu? É um macaco? Aham Ainda não Sorriu aí galera Vocês estão aparecendo na rede Globo Rede Genesi de televisão Ainda não, agora tá Sorriu aí galera Lá eu faço as caretas dela Vocês estão aparecendo na rede Globo Rede Genesi de televisão Genesi 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 Serra do Brigadeiro Descobrindo as origens Eu não gosto muito de usar a vermelha dessa aqui mais não Que atrai os bichos tudo pra mim Chorou né A gente vai passar perto de cachoeira também? A gente vai passar perto de cachoeira também? Nessa daqui não Não, mas em alguma? É a outra O nome das águas É A outra passa em uma cachoeirinha Não é aquelas cachoeiras que eu vi nas fotos Não é que é a faceira bonita não Ainda mais agora que o tempo seco É ruim né Igual que eu parava ver as fotos que a gente tinha postado Tá tudo feio Feio, moldo puro E tem que contar aqueles espitos que ficam em cima da água Isso, exatamente É feio, entrar na água aqui Se pegar micórbio A água tem que ser corrente Tem Ai que susto, achei que era uma cobra Vocês iam me ver pulando Vocês iam me ver correr tanto aqui agora Aparecer cobra eu espero o final né Ah é verdade Ainda bem Porque se não sempre vem cobra Não, a Dayane que vem E ai galera que divide ó Pico do grama 1200 Deixa eu ver o outro A gente sai nas duas Vão nessa menor Primeira né Fechou Ai meu Deus Isso aqui é bom demais Tá doido Não tem telefone Não tem ninguém falando na minha cabeça É, vai melhor Aqui já dá Aqui tá fresco Olha aqui Aham Um jardimzinho né Nossa que nível do negócio Esse aqui é o que? Deixa eu ver Chaxim 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 Tração de vasos de plantas Ah esse aqui é o chaxim Ameaçado de extinção Pra que que você coloca o chaxim? Pra plantar samambaia? Isso mesmo, vasos de plantas Por isso que a gente não acha mais chaxim Como assim? Nesse tronco Nesse cefalo? É, disso aqui que faz o chaxim Oh interessante Bem interessante Aqui ó E é de ralão de televisão Uhum São os dois repórteres O ralão vem com a Conhecimento científico dele E ai ralão O que que você acha do chaxim? Não sabe o que existe Meu branco total Não consigo lembrar né Uhum Pra ir vitipoca Imagina esse modo É aquele lugar que você falou que É Que tinha ido uma vez Tem que ir Tempo o que? Dois dias? É É Serrote Atraçado Olha Um gorpião Nossa Nossa Mas que ele colocaram Isso aqui Ai que ele lua no centro E ele não para aí Hum Descóis Serrote mesmo Zero Zero Isso Olha Agora tem dois pontos Gente O mercado do ar Ia ser melhor Então Minha vana de saída Tem que dar uma pequena pausa Tem que dar uma pequena pausa E assim Ah sim Mas se não eu paro aqui do mar Aham Gineci empurrou o pouquinho Entendi né Ignorante Será que está com pressa? Olha os passarinhos Em época de cheia mesmo iria ser mais bonitinho Esse é qual trilha? É igual da água? Não Acho que não Esse é outro ainda Pro pessoal não errar mesmo colocar a corda Aham Aí mais uns negócios Opa Sabe o que seria foco Aquele que derrida ali Mas é uma cafeteria foca ali É mesmo hein Com aquelas pistas ali Aham Aqui ó É tudo que precisava Pouco de presente Não tem onde tomar um café Não tem Ah Isso é mesmo negra foca tá E esse é igual aquela que tem na pedra menina Não sei se você já foi Uma lá em cima dos seus cavalinhos Não foi nem Aqueles cavalos que eu acho Ah tá Eu vou colocar uma entrada neles Não me mandaram de cavalo não É 60 reais da trilha menor Com caminhões? Aham Ele deu atenção muito bonita Não foi nada ele assim Ele bateu um pouquinho O que é o meu chão? Não é Mano quando eu olhei ele aqui Eu achei até no assalto aquela hora E aí é normal E aí ele chegou na assalto de novo Verdade É assim, só que aqui você sobe de pular Sobe de pular É De modo normal Com pedra E assim, mato fechado Não tem essa clareira aqui não É o salão bar Deixa eu isolar na samambaia Isolar na samambaia Lá debaixo da samambaia Só para o coelho foi aqui? Começamos a subir A gente foi vendo que a trilha continuava Botou assim, ah, é aquela pedra da antena Que tem aqui também E confirmou se é essa? Ah, que é a pedra da antena? Acho que não Olha aqui como é que é abertão Aham Ele veio de onde a gente veio ali Aí ele veio para cá também Igual a gente fez Só que ele já veio assim, entendeu? Depois que ele ia naquela lá Porque a gente falou que eu falei assim Não vai não Vamos ver esses 300 A gente contou com ele aqui Ah, aqui De 300 metros dele É 300 metros? De novo 300 Toda trilha tem 300 É, no início É, no início Mas no início já era um baque? Já Quando passou o primeiro paredão E eles disseram isso aqui Uai, do jeito que eles falaram Parece que era mais difícil Com as cordas É Ai meu Deus Ah, sim, a gente era o Everest mesmo Aí quando pensa que não O trem só vai dificultando Eu estou trazendo aqui O que você foi? Aham Aham Ai Deus Uh Verdadeiro programa de índio Tem que dar meu depoimento aqui também Que quase que a gente perde um trem toque Depoimento de Daiane E aqui é muito corrente Não funciona na clareira Que louco Aham E tudo fechado em volta Uh Você tem conhecido nem meu Aqui é subidinho pra ver o pôr do sol Tá 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 Não Não, tá, não Não É Comparado com uma estrada de chão Tá bom O que é qual? É, pico do grama. Tá me perseguindo. Tá me seguindo aqui o bicho. Ah, tem uma corda aqui. Tem. Vamos lá. Sim, tem uns que parece até a gente vai afundar. A gente tá um macio. Ah, gente, agora tá tudo explicando. Quem pegou a banana aqui, ó? Vocês dois. E o macaco tá seguindo a gente. Mas, ó, eu pedi permissão. Pediu? Não pediu. Ninguém pediu. A banana era deles, no caso, né? Eles viram que tá faltando lá. A Elana comeu 25. Os meus barulhos, eu comi duas. Você quer uma banana, Tassi? A banana que você trouxe? Não, olha. Você tem que pegar o pé de permissão. Você tem que pegar o pé de permissão. Olha, hein? O Alan lá também. Vou pegar uma banana. Melhor que a gente pegar o primeiro. Você pegou o primeiro? Não. 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 Acabaram a verile. Ó. Por que tem tempo de brana, hein? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E aí 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 em frente esse negócio Tirar uma fotinho daqui E aí E aí Hi Não pendurar, nem sentar Entendi Onde tem a! Então é bem mesmo Não Se a gente ver para cima a gente topar com você deixa lá Obrigado você também É ruim? Vamos esperar as coisas? Eu vou... Vamos jogar no topo, gente! Bora galera, força! Chegou, né? Hoje é nesse, mano! E aí? O que foi esse aí? Não sei! E aí, Elayne? Tô chegando, gente! É aqui que o filho chora e a mãe não vê, não vê! É aqui que o filho chora e a mãe não vê! Chegou? É aqui que o filho chora e a mãe não vê! É aqui que o filho chora e a mãe não vê! É aqui que o filho chora e a mãe não vê! Que é uma atriz leve, tá vendo? Que é uma atriz de boa! Tá vendo, Elayne? Muito tranquila! Bem tranquila! Tá vendo, suas amigas que arrumam? É, desse jeito! Eu tô te falando! Falou que é levinha ou não! Lá você pode ir até de bermuda! É! Chinelinho! Biquíni? Aham! Aqui tem um negócio das águas que a gente vai fazer assim! É isso! As cachoeiras lindas! Tem! Olha! São tudo auto-guiados! É! Fácil, fácil! Pra você! Você vai gostar! Ele é fácil demais! Uma mão passando, né? Olha! As nuvens ainda tão bem pra cima da gente! Verdade! Nem se compara! Nem se compara a gente passando dentro das nuvens! Ventania! Tem uns lugares no Brasil que tem aquelas cavernas embaixo de água! Será que é? É não duvidar não! Será que tem muita água! Tem um monte de pedra! Estão aqui! Não tão em cima! Ficou assim! Mais lá pra baixo! Deve ter! Chegamos! Uh! Uh! Não acredito! Chegou? Chegou! Olha! Tem um piranço ali ó! Vamos ali de novo aí! Antes de parar! Tem uma placa de computação de energia solar aqui! Nossa! Tem uma sombra aqui! Aqui? Aqui é um milhão de galo 5.61 metros? Uhum O que é isso? 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 É só descer na mão, só sofrimento. Vamos correr, gente? Vamos! Pega o embalo aí, Renéci. Ela vai por mais lado. E botou a mão por pé, tomou a mão. E volta a correr. Aquela cera de frio que o pé só põe na cima. Sempre que acha. É. Aí vem o do chão. Eu acho que para ter mais adrenalina a gente tem que correr. Eu acho também, tá? E depois subiu a fila de noite. Já descemos a macieira correndo uma vez. Então vamos. Gosto também lá em direção, só pode com o colosso também. É. É. Interessada. De dia, não dá muita graça. Também acho. Isso. Só com a luz da lua. Isso. E se não tiver a lua a gente vai com instinto. Tem esses macacos correndo atrás da gente. São mil e duzentos? Dois. É dois e duzentos ou mil, gente? É dois e cem. É isso. Nossa, ainda tem uma estufra. Crenha, pai. E a adrenalina? Meu joelhinho que tá doendo. É isso porque o corpo não esfriou ainda. Hã? Isso porque o seu corpo não esfriou. Não, não vou esfriar não, ainda não vou pegar tanto. Não, mas já chega em casa, já toma o seu banho, já janta e desce. Olha. Olha. Tá. Sai de baixo. Tchau. 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 O caminho das águas. Tchau. 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 Não, não, não. Verdade. olá é gostoso o rosto do pato nós passem bacana aqui ó no gostei as madeiras que usaram são madeiras boas dá pra cortar a caminha aqui ó a gente vai ver um pouco que parece sim vamos tirar? cansada viu ou vamos lá mesmo aqui ó a pedra de pato é afeta aqui ó é aí que a corrente vir aham tá agora por isso é afeta de pato não dá sentido eu vou pegar a lateral né nas laterais vai subir por trás dela lá ó aham é por aqui é mil setecentos e cinquenta falta mais trezentos e cinquenta falta trezentos e cinquenta né é trezentos e cinquenta lá não tá qualquer coisa você grita juízo cuidado cuidado ai que trem doido é isso é o caminho que tá aqui né só uma estrada aqui ó não vamos continuar né vamos ver agora vamos na estrada não dá pra gente ver o corpo não só daquela pedra mesmo que a gente tava só de lá tentei entender a estrada aqui igual ela entrar doida pra ver o corpo daqui talvez a gente consiga ó só que tinha outra praca lá pra baixo a gente não viu sei não mano não né acho que sei que estranho eu tô achando que aqui é descida pra pra vir pra cá tô achando que é lá não sei lá tô achando que é lá embaixo mesmo não chegamos na estrada aí ó quando é que vai te subindo não tem mais praquinha aqui a gente tá andando tão rato passando até a praca então Vote porque não tem praca sinalizando que tem pra ir pra lá não mas não tem sinalização teria eu tô achando que termina aqui olha pra baixo ali pra baixo ali não tem caminho visível não não deu quem comer é faz sentido é pode ser mas tinha que ter a praquinha não é pra frente não aqui tá bem aleatório e também é 350 metros então o que tinha que ver de espetacular ia estar nesse pedaço aqui e vão aqui por cima ali que é o auge acho que é lá em Itá não, não, esse daí entre esses gaudinos que é ali época de verão pode ter mais água mas também começando de gente isso ainda mais quando tá em época de cheio mesmo nossa aqui é muito óbvio é diferenciada ainda que a queda na região ali e você vê de perto assim é outra coisa a do Rogério que é outro mais me imagina oi muito rápido o sábado a gente tirou um monte de foto ainda tirou? tiramos tem que ver tem atenção um poção aham dois mil só de um tem cem metros vim? eu falei a gente desistiu muito fácil mano é dois e cem cadê o cem cadê? o albaio cem metros tá faltando cem metros ainda dá pra explorar gente tem mais prago mesmo aham a água a água tá pra cá então ah meu deus do céu vai comentar é muito mais longe não acho que fizemos quase todos lá de cá a gente olha imagina a gente tá fazendo as trilhas tudo foi fomos na do encontro aí tem uma outra antes da do encontro que é a lojinha isso fomos lá fomos nessa daqui e fomos na outra vou preparar pra voltar agora é agora a gente quer a do pato é aquela lá né isso a da frente a gente quer essa daí agora vamos ver a gente tá com o planejamento aí a gente vai pegar pra ver uma semana e pra ver como que vai ser mas a gente vai tá querendo fazer uma de com o porra do sol com três pontos diferentes um do pico do grama um lá perto do pato e um da laginha são de três gramas diferentes e aí vai ter um grupo de pelo menos uns 15 por cima 15 pessoas vai ficar atento lá na página do pato sim vou ficar atento lá sim deixa eu te perguntar na trilha da água aqui tem a última eu falo assim quando você começa assim dois não dois e cem dois e cem é a primeira isso aí você anda quando chega na última dois eu tô assim tem a de é toque a mim tem toque nossa só pra ele só pra ele tá até aguando se tiver a placa eu faço questão de pegar a placa e voltar não conheço obrigado gente tchau tchau fico Deus obrigado por quê você me arruma cada uma aliviou? você aliviou agora? com certeza que bom tô feliz por você não porque eu tava quase indo daquela estrada de lixão carçampo carçampo